O vlog de hoje vai ser mostrando um pouquinho como foi o nosso dia com a Vaivendo Record Eu já tinha comentado isso lá no Snapchat, falei aqui também num vlog Que eu e o Victor ganhamos uma sessão de fotos com a Vaivendo e a loja happy.com Eu queria muito ter gravado todo o processo de eu me maquiando, me arrumando e tal Só que eu acordei atrasada pra variar E aí eu tive que me arrumar correndo, fazer tudo correndo, enfim Foi uma correria, mas eu consegui gravar um pouquinho pra vocês e o vlog ficou muito bacana Então vem conferir o vídeo e no final eu deixei algumas fotos também que eu já recebi Bom dia Tô começando um vlog no meu estado Eu me atrasei pra variar e agora a gente tem que ir correndo pras fotos Vou tomar café da manhã no carro Oito horas da manhã, acordei seis e meia pra tirar a foto Depois fala que não ama né Olha lá Vai vendo Solzão do carai Tirando foto com a mulher Tá bom ou quer mais? Meu Deus do céu Meu Deus do São Tereza É o rap de BH Do céu E o cabelo do pai O cabelo do pai O cabelo do pai Não quero falar com a bandeira Não Não Só uma entrevista, senhor O microfone O microfone pra mim é tudo Você tem namorado, senhor? Não 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 A partir A partir Ah Tá suando Que comentário aí é necessário Galera de BH, eu vou deixar o contato do fotógrafo aqui embaixo Jonathan Luiz E cara, o cara anda muito bem Ele é muito fera Vocês viram aí nas fotos Temos ele participando do vídeo Vou deixar o Instagram da loja aqui embaixo também Tem muita roupa foda lá Vale a pena conferir E o Instagram do fotógrafo Se você quiser conferir mais o trabalho dele O meu Instagram também Que à medida que eu vou recebendo as fotos eu vou postar E é isso Se você gostou desse vídeo Clique em gostei pra mim E não deixe de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo